A CIDADE NO BRASIL 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 O meu dia a dia, assim, quando eu chego do colégio, assim, eu tenho que fazer as coisas, dar boia para os bichos. Fazer as coisas, depois eu vou entrar para casa, vender casa, vou arrumar as coisas, vender casa. A mãe, às vezes, eu ajudo ela na cozinha lá, fazer as coisas. O pai, eu ajudo, às vezes, com as coisas que tem que fazer também lá fora. Ah, fazer as coisas da casa, dar boia para os bichos, que sempre tem coisa para fazer, assim. A mãe faz rapadura, essas coisas mais coloniais, assim, rosca industrializada, essas compotas de figo, pêssego que ela pega lá na lavoura, é isso? E nós produzimos ali em roda de casa, na lavoura, na horta. Fazer a compota é mais com a mãe, eu não sou muito dessas coisas. Eu sou mãe para ajudar a colher, ajudar a capinar em roda, botar adubo. Minha mãe veio, acho que com dois anos, lá da outra terra do voo, onde é que o voo tinha lá, veio para cá morar. Daí ela ficou aqui, depois eu fui para a cidade, conheceu o pai e comprou isso aqui do voo. Daí, identificou com esse pedaço aqui e o pai nasceu lá em Santa Maria mesmo. O pai nunca veio para fora, assim, o pai sonhou para fora quando eu sou de... A mãe sempre conviveu para fora, a mãe não gosta muito dessa idade. E o pai, quando ele veio aqui para fora, ele já veio por causa da mãe, a mãe queria vir para cá. Eu nasci aqui, vivi sempre aqui. Deus é quando eu nasci, eu estou aqui morando. Nunca, nem quero sair daqui. Os pais sempre se incentivaram a ficar no campo, a manter, sempre seguindo isso. Acho bom, acho um incentivo bom continuar trabalhando, assim. É uma coisa que eu quero para o futuro. Já me incentivaram sempre porque eu gostei disso. Coisa assim que eles também, eles gostam muito isso aqui de fora, coisa. As pessoas sempre me incentivando. Ficar aqui no campo eu acho muito melhor, até por convivência, assim. Assim, na cidade, muito barulho e coisa. A maioria se muda, aqueles que se criam aqui, é muito difícil. Às vezes tem muitos que ficam, mas geralmente vão para a cidade. Não, eu acho que às vezes falta o incentivo dos pais, coisa, de ficar aqui no campo. Também a gente produz aqui no colégio, tem a horta e coisa. A gente faz, planta o pomar também. A gente trabalha bastante com a coisa da agricultura no campo, dos jovens continuarem no campo, sabe? Quando sair da escola, eu vou para o Instituto Farropilha ou eu vou para o UFSM. Por causa que, daí, quando eu termino lá na universidade, tem vários cursos e coisas que eu posso fazer, aplicar aqui no campo também. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto